Vamos computar Chacrino e Silo Santos, vamos ver contra falhões E outros mais, a censura proibiu Foi legal a abertura, o custo de vida subiu Diz pastora, é natural, é carnaval no teu Brasil É natural, é natural, é carnaval no teu Brasil Falei o Clóvis, Clóvis bate, bate, bate bola Desfiles de blocos e surge grandes escolas A esperança nunca terá fim Crianças brincam e passeiam nos jardins Vão às praias, nas manhãs de sol Nos parques de diversões, se for e o futebol O reino continua sorrindo Trabalhando e se divertindo Diz porquê O mal que alguém perdiu, não aconteceu, foi borrado Estamos em 1984 Faz o mal O mal que alguém perdiu, não aconteceu, foi borrado Estamos em 1984 Nós do mundo computador juntos Vamos computar Oh, diga malandro No computador No computador Para mostrar É ser ser liberdade, alegria, paz e amor Tem, bem, bem, bem Tem, bem, bem As televisões, o chacrins e o dos Santos Novos lindos campanários E outros mais A censura foi em Deus Alô, na tristora, o pastor de vida subiu É natural, não é nada, não há no meu Brasil É natural, não é nada, não há no meu Brasil O Clóvis bate, bate, bate bola Desfile de todos os estudos de grandes escolas Que a esperança nunca terá fim Pianças brigam e fazemos aqui Vão às praias, com as condições Gostar de diversões, sinto em um futebol O Rio continua a sorrir Trabalhando e se divertindo O mal que alguém preveu, não aconteceu com o ar Estamos em 1984 O mal que alguém preveu, não aconteceu com o ar Estamos em 1984 Vamos ao computar, meu povo! Vamos ao computar Ô, me diz aonde No computador No computador Para mostrar Vamos ao computador Vamos ao computador E aí Vamos ao computador